O Realengo hoje está abrindo uma chama junto com esse pessoal do mundo todo. Então nós somos um pedacinho, uma sementinha que estamos contribuindo para que essa luz ilumine a todos, com paz e justiça para todos os povos. A importância das pessoas estarem aqui reunidas hoje, a relevância da coragem de vocês de enfrentar no dia a dia a ausência de pessoas tão queridas. Tem várias pessoas amigas que vieram a sofrer, que perderam filhos, perderam pais, irmãos, irmãs, filhas. E a importância de vocês estarem sempre lembrando e colocando na sociedade essa lembrança, para que não caia do esquecimento, para que isso não se repita. Então eu queria aqui saudar não só a memória de todos e todas, mas também a coragem de vocês. A gente canta assim. Só isso. A gente canta assim. Que é pra Deus dar um alento, um acabamu no nosso coração, uma paz. Não mas sugere pra gente. É esquecer jamais Então eu vou cantar um sorinho Em nome do Pai, feliz e santo em Deus Senhor, oramos agora Por todos que choram Que ainda não tem luz Então eu vou matar um mal ao lado do Pai Ele escolheu as estrelas certas para o Céu Eu também pedi oração para aquelas mães Que os filhos soniram e não sabem o que encontrar Nós aqui sabemos onde está nossos filhos E elas, os filhos delas, onde é que estão? Essas mães sofrem muito Sobre a terra Inunda você Permanece Ó luz do Senhor Que vem sobre a terra Que inunda você Permanece Ó luz do Senhor Que vem sobre a terra Que inunda você E permanece Em nós Ó luz do Senhor Que vem sobre a terra 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 Assim na terra Assim na terra De paz e de luz a cada uma Que vem sobre a terra Que vem sobre a terra É A gente acha Obrigada. Obrigada. Obrigada.